Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no soprar dos ventos, nas tempestades de verão e nos chuviscos suaves da primavera. Eu sou a pressa inquieta dos ruídos da cidade e o silêncio das madrugadas. Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no brilho das estrelas perfurando a noite e no cantar alegre dos pássaros. Não chorem tristes à beira do meu túmulo, eu não estou lá, eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas do rio.